Guedes tem três grupos que ele odeia. Os mais pobres, o aposentado. E o terceiro grupo que ele odeia são os servidores públicos. Sabe por que ele tem tanto ódio do servidor público, do aposentado e do mais pobre? Ele tem tanto ódio porque o seguinte, o orçamento público, ele é o dinheiro que o governo colhe com os impostos das pessoas e tem que usar esse dinheiro pra fazer coisas em benefício de todos, tá na Constituição. Claro. E redistribuir renda pra ter uma sociedade menos desigual também tá na Constituição. Isso aqui é o orçamento de 2022 do Brasil. O número total é 4 trilhões 730. Sabe qual o número que tá logo acima dele? É o quanto a gente gasta do orçamento pra pagar os juros e amortização da dívida pública. Em outras palavras, é quanto a gente tem de despesa com a turma que tá investindo, com a turma que tem grana. As 100 mil pessoas com mais dinheiro nos bancos, tem mais dinheiro junto que as 100 milhões de pessoas com menos dinheiro nos bancos. Esse 2 trilhões e 400 é o que vai pra esse 0,1%. Meu irmão, minha irmã, aposentados e aposentadas, esse dinheiro aqui é esse dinheiro que vai pra um grupinho muito pequeno. É metade, mais da metade do que a gente arrecada no Brasil. Aí o Guedes chega e fala assim, a gente quer mais. Aí ele olha pro orçamento e fala, de onde dá pra tirar? A linha que é a maior linha que ele consegue tirar? Educação tem pra tirar, ele vem com os vouchers. Saúde vem pra tirar, ele quer acabar com o SUS. Ele fala já também que, não, tinha que ter um voucher, cada um gasta onde quiser. Ele quer acabar com a aposentadoria, com o regime de capitalização. Só que tem uma diferença. Ah, Eduardo, mas aqui é muito dinheiro. Ele tá certo de querer, poxa. 890 bilhões de reais. Você sabe quantas pessoas são beneficiadas com isso aqui, Vivian? Quantas, Edu? 30 milhões de pessoas. Um pai de família que recebe esse dinheiro, ele cuida de 3, 4. As estimativas são o quê? Entre 70 e 100 milhões de brasileiros são diretamente impactados por isso, porque vivem na família de quem recebe.